Galerinha, já tô na rua aqui, vou dar uma passadinha ali no Ponto Novo Fazendo teste, amanhã tem teste dessa joinha real, teste de com força mesmo Exatamente Já tô por aqui galera, peguei o retão da Avenida Augusto Franco aqui Dá uma passadinha aqui na Casa da Sogra Aproveitar e deixar aquelas pilhas aqui Galerinha, tô pegando o retão aqui da Rio de Janeiro A bateria dela não tá 100% não O carregador ficou vando e o banjo Vê se eu consigo um carregador amanhã de manhã Ainda hoje, vou deixar carregando Ela tá batendo aqui uma velocidade bacana Dá pra correr muito aqui, porque aqui tem muita gente caminhando E a galera caminha de costas Aí é problema, uma ciclovia A bateria tá meieira aqui, tá com 36 já Que essa bateria trabalha entre 36 e 42 Então ela já tá no mínimo aqui Quando você acelera ela vai pra 33, 32, entende? Então eu vou só até o finalzinho lá na Novo Toque E volto Novo Toque não, agora é Anselmo Cabeludo ali, né? Vou até Anselmo Cabeludo E volto Aí você vem no gás aqui, bicho Mas a galera sempre tem alguém caminhando Ó, esse aí vem na contramão, ué Aí fica embaçado você esticar Aí vem alguém assim caminhando, ué Olha o outro aí, ó Esse aí tá de costas pro ciclista Tô chegando já Mas é um velozinho bacana Olha, até cachorro tem no meio da pista É uma fi da mãe Eu tô voltando, galera Meu amigo é ligeiro demais Esse motorzinho na Aro 29 É totalmente diferente da Aro 26 Cê é doido, ué Olha quanta gente caminhando, ué Esse tá vindo de lá pra cá Boa noite Vamos embora Uma aliviada aqui no punho No punho não, que agora é no dedo, né? Ali na frente o semáforo tá fechado E também eu tenho que me ligar Outra coisa, galera Ela ativa o piloto automático aqui E eu tenho que dar o toquinho pra ela desativar Porque eu tô com a mão do freio Que desativa aqui Já tô por aqui Rapaz, uma coisa que eu vim descobrir agora Dessa central, é mole Um monte de central dessa que eu já coloquei Nas bikes, no triciclo, no patinete, em tudo Eu não sabia que essa central tinha freio regenerativo E agora porque eu liguei o freio na bicicleta de Uvange Aí o freio dianteiro, ela freou o traseiro aqui É brincadeira Desativei o freio aqui agora Só topando no sensor, ela tá freando E tá regenerando a bateria aqui Ah, fi da mãe Cheguei aqui no Sol Nascente, galera Menino, eu tô aqui É só andando No velô da pega E dou só uma triscadinha no freio dianteiro A bicha dá uma freada Digo, freio bom do fi da mãe Vou comprar um freio desse Quando eu vou ver, é o regenerativo Tá travando as duas rodas aqui Segura a roda dianteira Que é o freio mesmo normal E o motor Que é o freio a motor Pronto, galerinha Dei uma voltinha de 11km na joinha Deixa eu alternar aqui Vou ter que ligar o LED Tá aí a joinha O fi da mãe Quem reflete é uma bolsa dessa A bateria tá com 35.4 Chega aí, eu vou dar uma carguinha nela Vou procurar um carregador lá no meio das coisas Tá aqui, ó Tá vendo? Não tá, tá Menos de Tá zerada Tá massa Vou botar os dados IPS Pra vocês verem Motor não esquentou nada Tá tranquilo Tá tranquilo E aqui galera Não deu pra acompanhar no pedal Aqui eu tava na Numa marcha intermediária Aqui Não deu pra botar na marcha pesada não Porque Como eu coloquei essa joinha aqui Ficou muito colada aqui no Ó Não volta a marcha mais Tá vendo? Tá vendo? E aí fiquei só no motor mesmo Nem pra arrancada eu usei o pedal nela Tá aqui O freio regenerativo galera Ele ativa por aqui, ó Eu nem sabia que essa central tinha Pronto Tá aí Vamos fazer o teste lá Dessa joinha Amanhã Vai ter o teste oficial E aí vocês acompanham lá no canal Olha o que era que tava fazendo Tique-tique A presilha que eu não cortei Filha da mãe